Um café que havia em Paris O esforço de mar Convidavam-me a perguntar Vens comigo Vamos passear Ei, bonjour Bonjour, mar no ar sé Só para nós Brilhou o sol em Paris Só vi um sol assim brilhante Quando eu estava no meu país Ei, bonjour Bonjour, mar no ar sé Só para nós Brilhou o sol em Paris Só vi um sol assim brilhante Quando eu estava no meu país Ela disse que se elevou Rua fora E os chãs eles iam pegar Lhe na mão E fiquei com a menina bonita Com a cidade da luz Com o seda A engravar o meu coração Ei, bonjour Bonjour, mar no ar sé Só para nós Brilhou o sol em Paris Só vi um sol assim brilhante Quando eu estava no meu país Ei, bonjour Bonjour, mar no ar sé Só para nós Brilhou o sol em Paris Só vi um sol assim brilhante Quando eu estava no meu país Ei, bonjour Bonjour, mar no ar sé Só para nós Brilhou o sol em Paris Só vi um sol assim brilhante Quando eu estava no meu país Ei, bonjour Bonjour, mar no ar sé Só para nós Brilhou o sol em Paris Só vi um sol assim brilhante Quando eu estava no meu país Só vi um sol assim brilhante Quando eu estava no meu país